Salve, salve família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa, Rosa 3 e Clã, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre diversas novidades. O nosso Data Miner é o Chico Ive, começou a soltar um monte de coisa, como por exemplo, vocês podem muito bem ver aqui que o Blaziken vai chegar no dia 14 de setembro. Então o Blaziken que tava programado pra agosto, com a adição dos dois novos Mewtwo's no jogo, ele foi repaginado agora pra setembro, dia 14 de setembro. Então fica aqui a data oficial do Blaziken. Mas não é só isso, aqui a gente pode ver que a gente tem as questões do shopping, né? Então a gente vê algumas coisas que vão chegar, a gente vê que a licença do Mewtwo X aparentemente vai custar 700 gemas, a questão é, ela vai custar 700 gemas a partir do dia 16. Então a gente só vai poder pegar o Mewtwo X no evento, que eu vou estar mostrando mais ou menos pra vocês como é que funciona daqui a pouco, ao longo desse vídeo. Ele vai custar 15k de gold, é o padrão do Shifu, é o padrão do Zassi, é o padrão do Mew, então não me estranha, né, esse valor de 15k de gold. A questão é, quanto que a gente vai precisar gastar pra pegar o Mewtwo X no primeiro dia? O Lucario vai receber uma nova skin, uma skin lendária, a Lapras recebeu uma skin lendária, lembrando que elas não tem alteração na Night Movie. O Chandler vai receber uma skin intermediária, o Intela vai receber uma skin intermediária, e o Mewtwo vai receber uma skin básica, tá? Uma skin básica que inclusive lembra muito a Shui. E a gente vai ter alguns descontos, tá? A gente vai ter a loja especial em comemoração aos dois anos de aniversário do ano, onde você vai ter desconto entre Lapras, Gul, Dracon, Feidra, Gapucho, agora eu não sei se isso aqui vai ser desconto em gold ou apenas em gema, acredito eu que apenas em gema. E diversas skins, né, pra você tá adquirindo no jogo, caso você queira. Então tem muita coisa aqui que vai tá entrando, né, em promoção, então, tipo, velho, dá uma pausada aí no vídeo, vê se tem algo que te interessa, eu, basicamente, o que me interessa bastante aqui é esse Dark Sweet Style, que é o Duraludon, que é o Duraludon original do Rossi. Então, dependendo do preço que tiver, talvez eu até pegue. Então, continuando aqui na nossa lista, aqui a gente vê as roupas do passe de batalha, né, a roupa de pirata, na sua versão masculina e feminina, e seguindo, a gente vê a roupa lá no intermediário do passe, acho que estava, não me engano, nível 150, ficou muito legal, com os cabelos meio verdes, lembra um pouco a Ratsune Miku, e a gente tem a roupa do 200, confesso que eu achei a de 150 mais bonita que a do 200, mas tá aí, né, pra você que gosta, chapazinho de pirata verde. E, lembrando, ano passado tivemos uma blusa em comemoração ao Campeonato Mundial de Pokémon Night, esse ano também teremos, tá, aqui no modelo feminino e aqui no modelo masculino. Então, muito bacana, muito provavelmente os rapazes, né, tanto da antiga True quanto da Zero Zero, vão estar usando uma blusa parecida com essa no Mundial, então, muito legal a gente ver, né, esse tipo de coisa sendo trazida pra gente dentro do jogo. Aqui a gente pode ver duas novas skins que vão chegar ao sistema de membros do Pokémon Night, então a gente vê que agora eles começam a dar mais valor ao sistema de membros, né, as skins começam, o mais que elas sejam simples, elas começam a ter mais detalhes, então não é simplesmente um laço, não é simplesmente um chapéu, é um colete, uma gravata, um chapéu, aqui no caso uma roupa, né, como se fosse um operário e tal, estão muito legal, muito bacana, tá até muito bem trabalhado. Aqui o que eu falei pra vocês, né, a gente tem algumas Hollow Airs, o Mewtwo lá, né, de 400 gemas, mano, me lembra muito a Chun-Li, parece muito que o Mewtwo é um Pokémon fêmea, né, pela protuberância aqui do peito, mas, mano, ficou muito bonito, 400 gemas, eu acho que essa skin tá bem legal pro 400. A lendária do Pass, né, do Zacian, então, tipo, pô, tá muito bonito, essa skin é sensacional. A lendária do Lucario Nova, eu não acho que essa skin mereça ser uma skin lendária, eu acho que ela tá muito com uma skin intermediária, acho que a skin da Ageless Lash, tipo, de capa é muito mais da hora que essa na lendária. A skin lendária da Lapras tá muito bonita, tá muito legal, mas será que vale a pena 2.199 gemas pra uma skin que não muda Night Movie? Complicado, eu sou meio a verso, assim, a comprar skins que não sejam do passe de batalha, né. Aqui eu mostrando, agora, em melhor qualidade, o Dragonite e a Blissey pra vocês. O Chandelure, né, também vai ganhar uma skin meio de palhaço, bem legal esse chapéu. E alguns recolors, né, a gente tem o recolor da skin do Rupa, também tem recolor de, tipo, skin do Buzz Wally. A gente tem a skin do Intellion, que eu achei sensacional, ele é meio maquinista, muito da hora. E a skin do Gridich, né, do passe, né, do nível 1 do passe. Essa aqui eu achei simples, porém muito legal. Agora, esses recolors aqui, você gosta? Eu, particularmente, acho isso bem chato e não me atrai, sabe, esse tipo de coisa. Então, né, eu fico assim, tá, vai ser só mais um item que eu não vou comprar. Aqui a gente tem sobre o evento do Mewtwo, né, a gente vê que ele vai ser parecido com o evento do Zassian, onde a gente vai ter que escolher um caminho. Baseado no caminho que a gente escolher, vai ser como se a gente estivesse andando ali na caverna, na caverna, né, na caverna que fica o Mewtwo. E a gente vai ter outros caminhos pra seguir, outras coisas pra seguir. Esse evento, ele vai poder ser adiantado, sim, com gemas, mas o Shikui ainda não sabe quantos, vai ter um limite ou não. Ele não revelou pra gente, isso que revelaria depois. Se tiver alguma atualização, eu trago isso pra vocês depois, então. Mas bem legal, o mapa tá bem bonito, tá bem interessante. Aqui a gente tem os frames, né, que são os fundos de card, que vão vir na próxima temporada, esse aqui remetendo muito a uma floresta. Aqui a borda, né, do card, de aniversário e tals. Aqui a borda do card do passe, de uma caverna de cristal, parece tipo o Mewtwo Cave, né, então parece esse aqui com esse daqui. Tá muito legal, muito bacana. E aqui a gente pode ver uns fundos, um fundo verde brilhante, um fundo de timão, um fundo de pirata. Então, cara, bem legal mesmo. Aqui a gente vê que uma nova lente vai ser adicionada ao jogo. Essa lente vai estar custando 200 gemas na loja Fashion, então não perde a chance de perder. Se você assistiu o anime de Oshinoko, você vai querer ter esses olhinhos brilhando. Aqui a gente tem a nova escalada ranqueada. Então a gente tem os emblemas da escalada. A gente vai ter Eevee de Bronze, Magma de Bronze, Maruaki de Bronze, Koffing de Bronze, Raticate de Bronze, Bubassauro Magnemite, Vulpix, Nidoran Fêmea, Sanchuru, Tentacruel, Paras, Ignaulite de Bronze, Snorlax de Prata e Yomastar de Gold. Se a teoria dos emblemas dourados for verdade, será que teremos o Amastar em breve com um Pokémon jogável? Diz aí pra mim nos comentários. Acho que só por essa teoria aí já vale o seu like nesse vídeo. Agora aqui a gente tem a tela de início, né? Mostrando uma coisa que muitas pessoas podem se confundir, é esse Mega Mewtwo aqui com esse fundo azul. Aqui tá retratando o jogo X e o Mega Mewtwo, né? Y retratando o jogo Y. Lembrando que o X vem dos Annias, né? Que é o lendário de Kalos Azul. E o Y vem do Ivelton, que é o lendário de Kalos Vermelho. Tanto que a gente vê dentro do jogo o card do Mewtwo e a gente vê que o Mewtwo é sim fundo roxo. Então ele é um Allrounder e não um Spickster. Aqui a gente tem a presença do Belly Boost e da Team Caton, que vão fazer parte do evento. Vai estar chegando agora no aniversário. A gente já tem o Blaziken ali aparecendo. Então bem legal isso, que eles já tenham deixado o Blaziken aparecendo na tela de login pra gente. Então a gente tem toda essa temática de aniversário. Tá muito bonita essa imagem mesmo. Aqui a gente tem os ajustes, né? Que eu mostrei pra vocês nas skins, né? Então aqui, ó, o Zero Hora, a gente pode escolher. Então a gente vai estar escolhendo o ajuste na skin. Ó lá, Zero Hora. Aí você coloca. Como que você quer que saia o movimento, tá ligado? Muito bacana, muito legal isso. Então, bem incrível. E os emblemas de prata, tá? Os emblemas de... Ou de prata não, os emblemas de diamante. Eles vão ser fundidos os três emblemas de ouro pra formar o emblema de diamante. Eu não sei pra que fazer isso. Os emblemas não funcionam no modo competitivo. É algo que, tipo, entre aspas, só atrapalha a ranqueada. Eu não gostaria que tivesse esse sistema se ele não funciona dentro dos campeonatos. Então se ele não funciona nos campeonatos, ele não deveria existir. Ou você adapta ele pro campeonato, ou você retira do game. Na minha opinião é essa. Me diga aí o que você pensa. É isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Valeu, falou. Eu vejo você na próxima e pode ir. Fui!